No programa Bom Dia, Ministro, a ministra da Secretaria de Políticas para Mulheres, Eleonora Menecucci, falou sobre como a mulher pode encontrar atendimento para enfrentar a violência. A mulher pode entrar pela delegacia, pelos prontos-socorros ou pelo LIC 180. Eu aconselho as mulheres, primeiro, a ligar para o 180, que agora em dezembro ele passa para a DISC 180, que a resolutividade vai ser muito maior dos problemas levantados pelas mulheres, porque imediatamente ela será linkada a um serviço que a atenderá, porque nós não podemos conviver no século XXI com uma sociedade sexista, machista, preconceituosa, que a mulher, por ser mulher, é assassinada e agredida ou estuprada na rua. Então, o programa Mulher Viver Sem Violência, ele avança muito, muito, do ponto de vista do acesso das mulheres a esse serviço. Ele integra no mesmo espaço físico, que será uma casa com terreno da União, manutenção da União, nas 26 capitais do Brasil e no Distrito Federal, todos os serviços desta rede. Quais são esses serviços? Sistema Judiciário, que são as varas judiciais, a promotoria, as delegacias de mulheres, a defensoria pública, os serviços de apoio, que é psicológico e de assistência social, e um serviço fundamental para retirar as mulheres do ciclo da violência, que é o que nós chamamos uma rede de apoio de emprego e renda para qualificar a mulher para que ela já saia inserida no mercado de trabalho, com o apoio de todo o Sistema AES e uma central de transportes que buscará a mulher aonde ela estiver. Se ela ligar para o 180, em que lugar ela estiver daquela capital, ela será buscada. Bom dia, ministro. Assista na íntegra em youtube.com.br TVNBR